Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Aprendiz. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como saber quais as informações reais de seu computador, quais as informações de hardware, que computador é o seu, todas as informações do seu sistema, do seu hardware, do seu notebook, do seu computador. É bem simples e rápido, vamos lá. Primeiro aqui na barra de pesquisas, eu posso digitar msinfo32.xz e vai aparecer aqui as informações de sistema, esse aqui é o comando rápido. Vou digitar informações aqui, informações de sistema, também dá certo. E teclo Enter. Aqui pessoal, vai aparecer todas as informações do sistema, tudo que o seu computador realmente é. As vezes você acabou de comprar um computador e não sabe se realmente o que comprou é ele ou não. Então aqui eu vou mostrar pra vocês, o nome do sistema operacional que vem, que é Microsoft Windows 10 Pro, a versão do sistema, outra descrição, se tivesse outro, não, não tem. Então aqui é o nome do sistema, vai te passando tudo, qual que é o fabricante, o modelo, tudo pessoal. Qual que é o processador, as vezes você compra um Core i7 e é enganado, vem um i5. Tá aqui o modelo do seu processador, se você quiser também tem a versão da BIOS e todas as outras partes. Por exemplo, eu posso vir nos componentes, todos os recursos de hardware aqui, né? De conflitos, de IRQs, entrada e saída, o hardware forçado, DMA também, né? Eu venho aqui nos componentes, por exemplo, multimídia, eu sei quais os componentes de multimídia, quais os codecs de áudio eu tenho instalado. Então essas informações de sistema aqui, pessoal, ela pega tudo que realmente tem no seu computador. E as vezes muitas pessoas utilizam isso aqui pra saber qual driver instalar, né? Pra instalar um driver de vídeo, um driver de som, né? Eles vêm nessas informações de sistema e pegam o resumo e vê qual é a base do sistema pra poder estar instalando. Bom galera, acredito que por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, não é uma análise detalhada de cada item aqui, é apenas pra mostrar pra vocês que dá pra saber quais as informações reais do seu computador. Caso vocês queiram uma informação detalhada de cada item desse aqui, é simples, pode pedir aí no comentário que a gente vai saber o que o pessoal tá querendo e a gente faz um vídeo detalhado do que é os itens principais aqui das informações de sistema. Beleza, pessoal? Bom, então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like aí, clicar no joinha. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal pra receber todas as dicas, os truques, as informações sobre Windows, iPhone, Android. Então, valeu, pessoal. Bom nessa, valeu, falou, tchau! Tchau!